As eleições foram o principal assunto comentado pelos vereadores durante o pinga-fogo da 76ª sessão do ano. Vereadores reeleitos e também aqueles que não foram eleitos agradeceram os votos recebidos e destacaram o papel da população na construção da democracia. A gestão pública também fez parte dos debates na tribuna. Vereadores da oposição abordaram a aplicação de receitas arrecadadas pelo município no auxílio à população desempregada em decorrência da pandemia e também cobraram a obtenção de informações via ação judicial. Ainda durante a sessão, os parlamentares aprovaram duas atas de sessões anteriores e 42 indicações foram lidas com pedidos de remoção e poda de árvores, implantação de lombada, radar, redutor de velocidade e sinalização viária, além de outros serviços de manutenção pública. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube.